O Inter realizou na manhã dessa quarta-feira um jogo treino contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Tem muitas informações e bastidores sobre isso que eu vou te contar depois da vinheta. Fica comigo! Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Estamos na área de novo, mais um conteúdo aqui no meu canal. Se tu está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like e já compartilha para o maior número de colorados que tu conhece para que muita gente também venha aqui saber das informações do Internacional. Cara, tu que está sempre aqui, muito obrigado. Muito obrigado mesmo porque a gente está chegando a 10 mil inscritos, tá? Um pouquinho mais de um mês e meio de canal, 10 mil inscritos. É muito legal poder contar com essa parceria de vocês, a repercussão, essas questões que a gente vai tratando ao longo de todo o dia nos comentários aqui. Vamos seguir junto que está legal pra caramba. O Inter, então, nesta manhã agora, realizou um trabalho de jogo treino, tá? Um trabalho, um jogo treino, um trabalho fechado no CT do Parque Gigante. E a gente tem algumas coisas pra falar pra vocês, beleza? Porque assim, primeiro, o foco da atividade, ele foi totalmente direcionado a quem não vinha jogando. Jogadores que estavam lesionados ou jogadores que não tinham aproveitamento agora na temporada. É o caso, por exemplo, do Gabriel Mercado, é o caso do Gustavo Maia, é o caso do Rodrigo Moledo, tá? E o Inter teve dois times na atividade, dois times distintos e um destaque pra Caio Vidal e pra gols de nossos zagueiros. É interessante destacar uma coisa, né? Porque o Inter, que teoricamente vai ser o titular contra o 9 de outubro, agora, dia 6 de abril, ele não fez gols. Quem fez gols foi o time, vamos dizer, de baixo, o time reserva. A gente vai botar depois umas imagens aqui, eu vou botar umas imagens pra vocês verem, aí vocês terem ideia do que aconteceu no treinamento. Por exemplo, vamos botar agora mesmo, a gente já vai assistindo. Tá aí, ó, imagens cedidas pela TV Inter, né? Tá ali o Cacique Medina com o Moledo e tudo mais. Só pra gente ter uma ideia, tá? O Medina, ele separou o grupo, então, em dois times, como eu falei. O Daniel, Bustos, Mendes, Kaique e o Lisiero na esquerda. Depois o Gabriel, Johnny, Maurício, Edenilson, Tyson e o Wesley, tá? Que esse deve ser o time que vai começar o jogo na Sul-Americana, na estreia da Sul-Americana. Depois teve Keylor, Heitor, Mercado, Moledo e Paulo Vitor. Rodrigo Dourado, Bruno Gomes e Estevão. O Estevão, que eu também já gravei, tá aqui em cima, ó. Vai passar, vou botar aqui em cima um destaque do Estevão nos treinamentos, tá? Lucas Ramos, Gustavo Maio e Caio Vidal. Se tu for olhar aí, ó, olha o golaço que o Caio Vidal fez. Passando no goleiro e tal, driblando o goleiro e botando nas redes, tá? O Colorado, é bom lembrar, ele venceu pro 3 a 0. Ó, mais um gol aí agora do Rodrigo Moledo, tá? Subindo mais que os defensores, né? O Moledo, a informação é que ele tá muito bem. A informação dos bastidores é que o Moledo, ele tá normal. Com toda a questão já de mais de ano fora, a lesão no joelho, né? E a cirurgia que foi feita, ele já estaria recuperado. Sente as dores normal de atleta, mas já estaria recuperado em forma física e pronto pra buscar uma vaga no time titular, tá? A grande questão é que agora a gente tem que primeiro resolver. Bruno Mendes vai ficar, Bruno Mendes vai sair. O Kaique vai ser o grande parceiro do Bruno Mendes. Bom, daí então daqui a pouco pode ser o Bruno... O Kaique pode ser o reserva do... O parceiro do Moledo, né? Ali é o Gabriel Mercado fazendo o gol agora, neste momento. Aquela... Bateu a bola na trave, né? Num chutaço do... No chutaço do Gustavo Maia, né? E aí o Gabriel Mercado pega a sobra e empurra pra rede. Tem alguns detalhes importantes, tá? Caio Vidal jogou também na vaga do Cadorini como 9, tá? E o Cadorini me parece que tá perdendo algum espaço, tá? Eu, pelo menos, eu conversei com algumas pessoas e elas estão reticentes com a produção do Cadorini, tá? Lembrando, o Cadorini fez um bom jogo lá no Inter com o São José. E depois, nessa temporada, pelo menos não fez nada, tá? A informação é que ele tinha... Ele estava acima do peso quando ele retornou agora das férias. Ele estava bem acima do peso. Chegou a estar 12 quilos acima dos pesos. Só que ele é um cara alto, ele é um cara magro, que daqui a pouco não aparece muito, tá? Eu quero só também falar pra vocês uma questão. O Lucas Collar falou hoje, no Meia Hora, do Voz do Gigante, que o Inter pretende anunciar o executivo e o coordenador técnico lá, depois do fechamento da janela, 12 de abril. Porque, se não, teriam 10 dias, agora, basicamente, de pressão pra que o cara apresente alguém, pra que o cara trabalhe. E, daqui a pouco, vai chegar até no meio dos encaminhamentos do Inter Nacional. O encaminhamento que, daqui a pouco, o Inter não sabe quais são, né? Porque, olha, por exemplo, o Lucas Braga gravei pela manhã. Tá aqui, ó, também, tá? Não vem mais. O Edu Dracena disse que não vai negociar o Lucas Braga com o Inter. Agora, também, uma matéria do UOL, dizendo que esfriou a negociação do Marlon com o Internacional. Então, é outro que, daqui a pouco, pode não vir pra jogar no Inter. Tem essa questão do Alan Patrick, que ainda teria que ver. Quem vem, se vem até o meio do ano, se joga a questão do empréstimo junto ao Shakhtar até dezembro e, depois, opção de compra. Tem uma série de questões pra resolver. Então, eu, por exemplo, não deixaria de anunciar o Executivo agora, não. Nem o Coordenador Técnico. E aí, isso é uma coisa interessante. Se fala no bastidor que o Inter não vai anunciar agora, mas, esta semana, no início dessa semana, segunda e terça-feira, o Alessandro Barcelos e o Arthur Calefi, que faz parte do Conselho de Gestão, estiveram no Rio de Janeiro para conversar com possíveis candidatos à vaga de Executivo e Coordenador. Coordenador esse que deve ser o Paulo Autuori. E também ajeita questões burocráticas, questões aí de bonificações, salários, isso e aquilo, pra vir para o Internacional e exercer essa função aí, que é promessa de campanha desde 2020 do Alessandro Barcelos. Ficamos todo 2021 sem um coordenador técnico e agora uma parte do primeiro semestre aí sem um coordenador técnico, tá? Eu quero te dizer também uma outra coisa, por último, tá? Muito rápido. O bastidor político, ele ainda vai ferver, porque além dessas questões do Conselho Deliberativo que o Inter teve de enfrentar ontem, houve a mudança, a mudança da reunião do Conselho Deliberativo que aprovaria as contas do Alessandro Barcelos. Por quê? Porque o Conselho Fiscal não teria tempo hábil pra pegar e enviar aos conselheiros o seu parecer, então não vai ser agora dia 11 de abril a reunião. A reunião ela vai ser postergada pra provavelmente final do mês que vem, final de abril, beleza? Cara, tá gostando aqui do conteúdo? Tá gostando do canal? Eu espero que tu esteja mesmo, cara. Esteja bastante, porque daí a gente vai seguir aqui fazendo conteúdos, trocando ideia e aprendendo, né, cara? Tanto eu quanto vocês, porque o legal é essa troca. Quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação e vem junto. Vamos fazer a nave decolar, beleza? Cada vez mais alto. Forte abraço, valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.